Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Sem Barreiras com Ezequias. Para quem não me conhece, eu sou Ezequias, mas meus amigos me chamam de Ezequiel. Então vocês podem me chamar de Ezequiel também. Hoje eu vou ali na casa do Pedro fazer uma visita a ele, para conhecer a família dele, a esposa, os dois filhos dele, uma garota e um bebezinho recém-nascido. E a gente vai conversar um pouco sobre a Irlanda, sobre o Brasil. E um amigo meu me mandou uma mensagem, perguntando para mim o porquê que ele não come arroz, o porquê que ele come só cuscuz. Então eu vou lá, conversei com ele, ele falou que fazia uma explicação lá, rápida, sobre isso. Eu vou sair daqui fumando, daqui até o local, porque é um pouco longe, tem uma distância de 3 km e pouco, 3 km e pouco. Mas não vou chegar lá filmando, porque eu conheço pessoas que moram lá, mas eu não sei se eles vão gostar de chegar filmando a localidade que eles moram, né? Então eu vou fazer esse vídeo aqui, curto e vou chegar lá, conversar com ele e tudo, e filmar. Mas não vou mostrar a localidade da casa, nem por dentro, nem por fora, só o local mesmo, mas ele vai fazer o vídeo. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixa o comentário aí do cuscuz, eu sei que a maioria dos brasileiros gostam do cuscuz, o cuscuz com carne seca, mas ele não come carne também, de espécie alguma, nem frango, nem peixe, nem carne vermelha, nem carne branca, só legumes mesmo. E ele é forte, é um homem muito forte, viu? Então me acompanhe, vamos até a casa do Pedro, conhecer o Pedro e falar um pouco sobre essa alimentação dele, extraordinário, né? Forte, ele disse que é muito forte. Então me acompanhe, até a casa do Pedro. Olha aí, meus amigos, lugar mais topo, lugar mais bonito, calmo, sossego total, lindo, 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 localidade aqui. Vale a pena morar por esses lados aqui. Olha aí, calma. Murinho de pedra que é até alto. Difícil você ver muro alto assim, normalmente é muro baixo. Perfeito, né? Na entrada. Vai ser. Sossego total, gente. Sossego total mesmo. Vai ser, meus amigos, estamos aqui. Vamos para a cidade aqui. Chegando na próxima casa do amigo Pedro. Não faço nem ideia aqui agora. Vou ter que chegar ali, parar e ligar para ele. Para ver onde é. Eu não tenho assim... Nunca vim aqui na casa do Pedro. Eu sei que é aquela entrada ali. Então daqui a pouco eu ligo para ele. Acho que eu vou parar aqui. Antes que eu passo muito da localidade. Eu fico perdido, né? Então, por dia das dúvidas. Vou ligar para ele agora. Procurar saber onde é. Só faço igual o Danilo. Vou chegar lá e loucrei. Eu acho que aquela menina que está ali na frente já é a filha dele. Então nem vai ser preciso eu ligar para ele. Logo olhar adiante. Eu acho que a filha é dele. Olha, gente. As casas das chakras aqui. Coisa mais linda. Então, assim. Eu vou desligar a câmera aqui. Logo em seguida... Chegando na localidade lá, eu ligo. Na casa do Pedro, como eu falei, eu ia ler o Pedro. Já está à minha espera sobre o Cuscuz. Ele vai contar para a gente aqui o motivo, a razão, a circunstância de ele ter abandonado o arroz. Eu vou perguntar aqui para ele. Ele vai conversar aqui. Vamos bater esse papo aqui. Alguns minutos aqui. Então, Pedro, me enviaram uma pergunta aqui no WhatsApp sobre o Cuscuz. Por que você parou com o arroz, né? Eu falei no vídeo que você já tinha cinco anos que não comia arroz, não tomava refrigerante, não comia carne vermelha também, né? Aí o rapaz perguntou, ué, por que disso? Então, você pode falar aí para a gente o motivo? Então, Boa tarde, né? Que agora já está bem de tarde. Então, Leca, eu fui assim. Durante uma boa época, eu fiz um tratamento hepático. E aí lá, durante o tratamento, é uma semana só por cada mês, sabe? A limpeza hepática. Nesse prazo, a gente não comia arroz, era permitido comer só arroz integral. Como na minha técnica foi comer arroz integral, aí eu passei a comer Cuscuz porque era o permitido. Aí eu vi que nesse prazo, o efeito de comer Cuscuz e comer arroz era muito mais saudável. Comer Cuscuz e mais sadio e também era mais forte. Aí eu fui ver que o benefício do arroz seria pouco e comer arroz, entre o arroz e o Cuscuz e o palpitei e comer só o Cuscuz. Aí a gente acostumou a comer só o Cuscuz. Nesse prazo, não comia carne durante a semana que ficava fazendo o procedimento, não comia carne. E também eu acostumei a viver sem comer a carne. Eu vi que o benefício da carne é mais psicológico do que a realidade. Pra você ter uma noção, segundo a ciência, a pessoa fala que tem que comer carne por causa das proteínas. E pra você ter uma ideia, que a carne é tão pobre de proteína e a mente da gente é tão ocupada com essa ilusão, que um quilo de semente de alpista, se você pegar ela, tirar o leite e tomar o leite de um quilo de semente de alpista, ele tem proteína suficiente por 420 quilos de carne de gado. É isso? Bom, hein? Sim, desse jeito. Então, eu nem tomo leite de alpista, mas eu tomo leite de outras sementes. Então, é muito mais saudável, você leva uma vida saudável e sem comer tanta coisa, não é a vaidade, não é a razão de crescer barriga, nem nada. Mas o arroz é campeão em fazer as pessoas crescerem a barriga igual que a gente toma cerveja. E além de tudo, ele só vira açúcar dentro do organismo das pessoas, que é onde desenvolve o tal do diabete. Aí, por prevenção e por benefício fisicamente, eu falpitei, comecei só com o escuro, tirei a carne de todas as espécies, levou a vida saudável e... Refrigerante, jeito muito bem. Refrigerante, pizza, essas coisas, tirei tudo de minha vida. Já tem, tô tudo na mesma época, até uns, vai fazer 5 anos. E eu dou graças a Deus que eu não sinto falta e vivo minha vida tranquilamente. Por exemplo, como você vê, eu trabalho, a gente alimenta no mesmo horário, eu chego em casa algumas vezes nem jantar, eu não quero jantar. Como fruto, como alguma comida que minha esposa faz, tipo um açúcar, qualquer coisa. E a gente dorme tranquilamente sem sentir fome. Eu tenho que aprender a comer com os custos também. A primeira é aprender a fazer, né, Pedro? É simples de fazer. A carne eu não sei se eu vou dar conta não, Pedro, porque tem um mês e pouco que eu não tomo refrigerante, rapaz, mas, nossa, tem dia. Dá vontade de ir naquele lanche supermax, mas eu vejo que não tem sentido eu ir lá no lanche e comer um lanche sem uma coquinha, rapaz. Nossa, tem isso. Isso tudo é a questão do cérebro da gente que viveu a vida toda nessa rotina. Como eu tava falando pro mim nesses dias pra trás, quando eu tava no Brasil, que eu vi na casa da minha mãe, falava de mim, vai fazer churrasco, e às vezes alguns tomam cervejinha, aquela coisa. Eu passava a viver boa parte do tempo, servem carne assada pra eles, aí eu vim sorrir porque eu falei assim, que eles tavam servindo carne assada pra eles como se fosse a mesma coisa, tá servindo uma cana, uma cocheira pra outra criação, o desejo e satisfação de comer, que era a mesma coisa, nem pra mim não fazia diferença. Aí ficou sorrindo de mim pra eu falar isso, mas, assim, seriamente eu cheio de carne assada, aquela coisa já saiu do meu sangue, porque não me faz sentido como se fosse uma comida. Tudo é questão do tempo, né, velho? É questão de tempo e o... É só o cérebro da gente que tá acostumado. Se você... Depois que sair do cérebro seu... De costume de você comer, é tão complicado essas coisas, que um dia, já há bastante tempo após que eu ia largar e comer carne, cheguei um dia na casa da pessoa, ela tinha deixado uma parte de um frango pra me comer, aquela coisa, e por educação eu fui, tentei comer um pouquinho, e... Mas nem peixe você come? Não. Deu trabalho pra se conter esse frango dentro do agronegente, quase, quase voltou. E eu gostava demais de frango caipí, mas já saiu da minha mente hoje, eu não sei, quando eu sinto fome, essas coisas não vêm mais em lembrança pra mim. Então você sofre mais do que eu, hein, rapaz? Pois não, aí eu... Tem pessoas que perguntam pra quê, tem que ouvir, porque eles grátis a gente viver faz a tempo, eu... Eu penso a vocês que eu vivo feliz, mas minha vida é muita dor. Não, mas é bem legal mesmo, é questão de gosto, né, rapaz? Eu parei um mês e pouco de refri, mas, nossa, tem dia que eu fico doido de cabeça, eu tenho duas garrafas lá em casa, mas eu vou deixar o máximo aqui. Então, Pedro, é legal, mas assim, a sua esposa, a sua filha também, do mesmo jeito, não com a rosa, né? Elas gostam, elas gostam de piscôs, e de comer a comida que eu como, mas elas não deixam de comer carne, não. Até então, a gente compra carne, toda compra, faz compra de carne pra elas, e elas preparam, separadas, às vezes, até quando faz caldo, eu gosto muito de caldo, a gente faz as caldeiradas, principalmente de domingo, a gente vai fazer, mas aí na parte que ela coloca pra mim, ela não põe carne. Então, quer resumindo, se eu for lá pro lado da sua região, lá um dia, se eu for lá na sua casa, é chambari, né? Eu eles gostam de chambari. Então, aí eu nem vou comer o chambari na sua casa. Não, mas lá sem tempo, ele faz, eu gosto. Eu que não gosto, mas eu não gosto. Não vou, né? Não, mas tá certo, a gente tem que procurar coisas de benefício, a saúde, né? É, a gente pensando pelo lado da saúde, aí a gente palpita viver assim, apesar de que nem todo mundo tem essa mesma mentalidade, mas não é o caso. Eu passei a viver assim, me deu bem, e não aconselho ninguém que viva assim, mas eu tô vivendo assim, tô me dando bem. Se alguém quiser saber como que você que faz o procedimento da limpeza hepática, do fígado, pra ter um benefício que você pode se ver vivo de 90 e tantos tipos de doenças, a gente também tem protocolo que eu posso fornecer pra qualquer pessoa. Vai ser, gente, se alguém precisar aí, ó, de mudar radicalmente o estilo de vida. Não, mas a pessoa pode fazer o tratamento e pode continuar a vida tão mal como o leão. Não, em relação à alimentação, né? Agora, a alimentação, se fizer muitos dias, como no meu caso que eu fiz há muito tempo, aí conseguiu viver, mudou o cardápio também de alimentação pra sempre, eu sinto bem assim. Vai ser. Ó, agora eu vou falar uma coisa, gente. O Pedro, ele é um cara saudável mesmo, forte, e tem outra, o homem tem barriga, não, hein, gente? Não é igual eu, não. Eu tô parecendo um leitãozão aqui, mas ele, não. Eu imaginei que ele já tem cinco meses, cinco, né, aqui na Irlanda? É. Cinco meses, e não engordou, não engorda mais, não, porque quando eu cheguei aqui foi rapidinho. Subia na balança, foi essa balança até errada, aí todo dia tá aumentando. Mas é isso aí, Pedro, parabéns aí pela sua decisão. Quando ele me contou, a história dele, eu fiquei com dó dele, gente. Falei, esse cara vive ruim demais, gente, Deus me livre. Mas aí, e outra coisa que eu achei interessante nele, é em relação a tomar banho no Rio, ele disse que mora perto de um Rio lá, e eu não ia lá tomar banho, eu falei, mas o homem é bruto mesmo, viu? Não gosto muito de Rio não, mas tomar banho eu gosto. Aqui eu gosto de tomar banho todo dia cedo, e até agora, como a gente não passou o inverno aqui, então eu gosto de tomar banho todo dia, eu comei água natural. É isso aí. É isso aí. Não sei no inverno se a gente vai dar conta, mas até aqui tá dando conta, tranquilo. Não, no inverno, é questão de costume, no inverno, vai ser do mesmo jeito, se Deus quiser, você vai tomar banho no gelo ali, no gelo. É até sem querer. Sem querer, vai descer ali e tomar banho. Então é isso aí, gente, como um amigo meu me pediu aí pra falar com o Pedro em relação ao Cuscuz, aí eu vim aqui na casa dele. Lugar bom, calmo, sossegado, o local que ele mora. Vai levar meu conselho pra ele, que ele possa levar a vida dele na normalidade, mas se ele quiser mudar de vida, ele vai fazer boa coisa, vai passar a alimentar com uma comida bem saudável. Então, Pedro, e outra pergunta aqui, agora essa é minha. Em relação a um mês e pouco sem tomar um refrigerante, você não tá com dó de mim não, moço? Pô, cara, toma aí, é legal. Você já tá com cinco anos? Cinco anos, seis dias mesmo. Tem duas semanas, minha filha, a gente tinha participado do evento, as pessoas deram duas garrafas pra nós. Aí, ela guardou na geladeira ali, quando foi, duas semanas atrás, ela perguntou o que fazer daquele dia. Minha parte é pra lugar do vaso. Ela foi lá e despejou duas garrafas de refrigerante do vaso. Tá. Mas, não foi que eu mandei. A sua esposa também não toma? Eu não gosto não, não toma não. Às vezes, por acaso, toma um golinho pra aqui e pra ali, mas pra abrir uma garrafa e tomar, não faz isso não. Tá legal. Tem que seguir o exemplo por aí daqui, rapaz, parar com certas alimentações que a gente gosta e tudo que a gente gosta normalmente é prejudicial. Então, tem que evitar isso. Infelizmente, até quando toquem ação de alimentação aqui com elas aqui, eu falo pra elas que, se for pelo gosto, não tem nada mais saudável do que uma Coca-Cola, mais saboroso do que uma Coca-Cola. mas nem tudo que é saboroso é saudável. Isso é verdade. Então, é isso aí, gente. Tamo aqui com o Pedro e, mais uma vez aí, a gente vai tentando aí o máximo de informar as pessoas, né? Igual as pessoas sempre perguntando aí em relação à alimentação dele. ele já tá aqui explicando esse vídeo, o motivo e o porquê que ele parou disso tudo e ele tá sentindo bem melhor, mais forte. E ele tá mais forte mesmo, que ele tem um bebezinho de um mês, hein, gente? Vou começar a comer com o Escluse também, hein? Fica perigoso. Vou. Vai que cola. É isso aí. Isso aí é uma peça pra passar a saber desse assunto. Ainda bem que ela não vê os meus vídeos. Senão ela nem volta. É isso aí, Pedro. Obrigado aí. Obrigado a você pela participação. Comunicar aí e falar pras pessoas. Eu quero falar nas suas redes sociais se ela tá bombando. Rapaz, que isso, que isso. Eu vou ter que participar dos vídeos que a esposa dele é forte, viu, gente? A esposa dele tem uns vídeos excelentes. Depois eu vou deixar o link dela aí pra vocês ver os vídeos dela e vocês vão gostar. É excelente. Eu vou... Na verdade, eu vim aqui e o meu objetivo vim aqui era falar com o Pedro e aprender umas coisas com ela aqui que ela me passou umas coisas boas. Então, ela tá com a criança lá dentro, mas da outra vez a gente filmou ela. E depois vou deixar o link aqui dela pra vocês acompanhar ela. Ela é boa de ideia, mas vai ser frututivo pra vocês aí. Então é isso aí, Pedrão. Valeu. Obrigadão. Obrigado. Qualquer forma você é uma disposição. Qualquer hora você vem aqui e faz um vídeo pra participação dela. Aí vocês gravam juntos pro outro canal e vai ser bom. É isso aí, com certeza. Estamos na disposição. Obrigado a vocês. Então é isso aí. Ok, gente, ó. Conchego do Pedro. Bom demais, né? Lindo, sossegado. Vocês precisam ver a plantação dele ali, ó. De cebola que ele tem ali. Cebola, coentro e salsa, né? Salsa. Hortelã. Hortelã. Tá vendo? O homem é poderoso. Então é isso aí, Pedrão. Valeu. Obrigado. Obrigadão. Valeu, gente. Então, meus amigos, já saí lá da casa do Pedro. Agora eu tô indo embora. Olha aí. Coisa mais perfeita. Lindo, né? Isso aí, ó. Coisa que eu acho interessante aqui na Irlanda é isso, ó. A gente anda no meio do nada, no meio do nada, no sentido assim, longe da cidade, tudo asfaltado, tudo asfaltinho novo. É bom demais andar de bicicleta aqui. Ó os murinhos de pedra. Primeira vez que eu vi isso aqui, quando eu cheguei em dobro, eu falei, meu Deus, mas os escravos daqui já sofreram demais. Depois eu descobri que os escravos eram nós mesmos. Porque eu já fiz demais muros de pedra aqui. Então, não é os escravos igual eu imaginava assim que eu já vi locais no Brasil que foram feitos por escravos. Então, aqui é a gente que faz. Somos nós, imigrantes mesmo, que sofremos aqui fazendo isso aqui. tudo asfaltinho novo. Bom demais, gente. Então, meus amigos, é isso aí. Já fui lá na casa do Pedro, agora eu estou retornando para casa. Graças a Deus, está tudo bem. Está um pouco longe, mas foi bom que deu uma pedalada, né? Esse gatinho está aqui. Vamos forçar um pouco agora para chegar em casa. É isso aí, meus amigos. Vou finalizar esse vídeo aqui. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, deixe o vosso like, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. É isso aí. Passeando na Irlanda com as saquias. Obrigado.